Envolve-me Senhor, envolve-me Senhor, envolve-me Senhor, envolve-me Senhor, envolve-me Senhor, Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Perto estou de Ti Perto estou de Ti, Pai Querendo Te sentir Querendo Te entender Perto Envolve-me, Senhor 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 Me leva, me leva junto a Ti E vai ao lugar segredo Pensa que eu vou achar Me lembra de andar Envolve-me sem erro Envolve-me sem erro Envolve-me sem erro Me lembra de tudo assim Me leva junto a ti E vai ao lugar segredo Pensa que eu perco Eu quero levar Te viver Me lembra de andar Envolve-me sem erro 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 Envolve o teu peito A gente não pode vir Traz o seu novo ar Envolve o teu corpo Eu vou até a próxima da cinta Todos os valentes que não se deram Toda a fé Todos os valentes que não respira Soldados de guerra Que permanece, permanece Não! Envolve o teu peito 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 Sem medo Não vamos pra ela dar segredo Não vamos pra ele ter um mais Queremos mais te conhecer Mais te envolver Mais te entregar Mais te derramar Mais te conhecer E pra dizer Oh Jesus Jesus Glória, aleluia Glória, aleluia Aleluia Reino Jesus Glória, glória, glória Aleluia Jesus Glória,im Glória, glória, glória El också Glória, glória, glória De onde vem o seu povo? De onde vem o seu povo? O meu seu povo vem do Senhor O meu seu povo vem do Senhor Que criou tudo Criou o céu e a terra Criou Que não terei a vida Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra